Vamos então. Também comecei de ter idade, a puxar para a falistice, minha mãe, como isto visse, quis-me tirar da cidade, mas porém já era tarde, estavam fãs a consumar, foi num colete encarrar, que me cobriram de louro, foi numa espera de touro, eu ouvi cantar o fã, cantar os belos fãs, e bebeu-se de bom vir, gemia o triste pianinho, com seus sons velos no ar, estávamos todos a entrar, quando a luta se travou, com falha que então cantou, canto mais esta cantiga, que era linda rapariga, que me criou, que é modo a ser simfadista, e está mais que provado, todos querem cantar o fado, ficam a perder de vista, o galo quer-se conquista, Pobre de qual não a tem, todos cantam, mal ou bem, até mesmo o padre santo, sabendo o fado, o encanto, cantava o fado também, sabendo o fado, o encanto, cantava o fado também, Obrigado.